Fala aí pessoal, você sabe deixar o U-Torrent bem mais rápido? Me chamo Ricardo Aragão, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Decodificando TI. Nesse vídeo eu vou mostrar algumas configurações que você pode fazer para aumentar a velocidade dos seus downloads no programa U-Torrent. Aproveita, clica aqui em cima no card, que tem um vídeo onde eu mostro como baixar e instalar gratuitamente do site oficial o programa U-Torrent. Bora lá? Bom, vamos abrir o torrent. O meu já está aberto até aqui. Vamos em opções e preferências. Em preferências, vamos aqui em conexão e vamos marcar essa opção aqui, liberar no firewall do Windows. Beleza? Agora a gente vai passar para outra etapa, que é a largura de banda. Aqui na taxa de upload você pode deixar zero, que é ilimitado. Taxa de download também zero, que é ilimitado. Vamos aqui para o número de conexões. Número máximo de conexões. Aqui está 250. Você pode aumentar esse daqui para 800. 200. E aqui o número máximo de pares conectados, você aumenta para 200. O número de slots para upload, você pode deixar 8. Só uma observação. Esse número máximo de conexões eu deixei 800, porque a minha conexão é de 500 megas. Mas se a sua conexão for menor, você pode perceber que quando começar o download, download, você não vai conseguir mais navegar em nada na internet. Ele vai ficar travando a sua internet. Vai sentar a sua internet. Então eu sugiro que você vá testando aqui. Colocou 800, viu que a sua internet sentou, vai diminuindo esse valor até chegar num valor que você consiga navegar e fazer download dos torrents. corrents. Vamos aplicar. Agora a gente vai em BitTorrent. Aqui em protocolo de criptografia, a saída vai estar assim, desativada. Você muda para forçada. E vamos aplicar de novo. Vamos para a fila. Aqui fila. Número máximo de torrents ativos, você pode botar aqui um valor bem alto. Eu botei 8.000 no meu. Aqui deixamos em 5 e o resto não mexemos. Vamos clicar em aplicar. Agora vamos em avançado. E vamos modificar três opções aqui. A primeira que a gente vai digitar é bt.connect.underline.speed. Tá vendo? Já apareceu aqui. A gente seleciona. Tá vendo? O valor dele, né, default, é 25. 25. A gente vai mudar esse valor para 80. Vamos clicar em definir. Vamos agora para o próximo. É gui.update.underline.rate. Tá vendo? O valor dele é mil. Vamos redefinir ele para 2 mil. E vamos para o último. Que é o peer.disco.inactiveinterval. Que é esse segundo aqui. Ele está com o valor de 300. Vamos mudar para 120. Beleza? É só dar ok. E vamos fazer um teste aqui de um filme que eu estou baixando. Tem umas dicas bônus, tá? Que você pode aumentar ainda mais a velocidade do seu download. A primeira é você vir aqui no download, clicar com o botão direito e forçar início. A segunda, você vai clicar com o botão direito. Vai vir aqui em alocação de largura de banda e vai marcar alta. Você vai ver que a velocidade do meu download já está aumentando aqui. Bom, esse foi um vídeo bem rápido. Se você gostou, dá um like. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. E marca a sinola para o YouTube poder te lembrar quando tiver vídeo novo aqui no canal. Beleza? Valeu! E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Obrigado.